Música Vamos, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Unindo as forças Nossa maior tem que não explodirá Posso sentir meu coração se energizar Dentro de mim a aventura vai começar No céu azul, por entre as nuvens vou te levar E todo mal, cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me faz superar toda a dor Seguirei em frente sem nenhum demor Volta, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Volta, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Dragon Ball Todo poder do universo em minhas mãos Garantirei que nada possa te machucar Com sua luz eu vencerei a escuridão Você verá até o menor dos sonhos se realizar Se pode mais ocultar Todo seu...